Agradecer aí também a gentileza e aproveitando a ação da base de bombeiros civis e voluntários da cidade. E a Iandra vai levar até você as informações. Estamos aqui hoje com o Alim Brambila e Tiago Cozolino, na inauguração da base do grupo de bombeiros civis voluntários de Várzea Paulista. Tiago, qual a importância dessa base para o GBCV? Essa importância dessa base é muito grande para a gente. Nós estamos completando agora 10 anos de GBCV na cidade de Várzea Paulista. E essa base veio contribuir muito com a nossa abertura no sentido de ajudar a população de Várzea Paulista. Muito obrigada. Alim, como que impacta esse projeto na cidade? Como o nosso chefe de grupamento falou, são 10 anos que a gente está atuando aqui. A gente já teve uma base, mas ela nunca foi uma base só do bombeiro voluntário. Tendo uma base do bombeiro voluntário, a população sabe onde nos procurar, principalmente os nossos novos voluntários. Então, hoje, por exemplo, a gente vai ter novos voluntários já ingressando na instituição. E quanto mais voluntários a gente tem, mais gente tem para ajudar em Várzea Paulista. Então, a gente tem agora um cantinho nosso que a gente pode organizar, que a gente pode deixar com a nossa cara e receber as pessoas da nossa forma. Então, hoje, a gente só está inaugurando, mas é para deixar claro que aqui na rua Pedro Poloni, 129 Centro, Várzea Paulista, a gente tem um espaço aberto para toda a população, não apenas de Várzea Paulista, mas de toda a região, que queira conhecer um pouco mais do que é ser bombeiro voluntário. Tá aí, então, a fala do Olinho. Eu quero agradecer aí a gentileza do Olinho aí de ter falado conosco. E parabenizar a Iandra, cobertura.